A Polícia Civil realizou visitas a vítimas de violência doméstica e familiar no município de Doncavate, no Vale do Rio Doce. A ação tranquilizadora aconteceu por meio da Operação Átria, deflagrada em todo o Estado. O objetivo é prevenir e reprimir os crimes cometidos contra as vítimas no âmbito doméstico ou familiar. Na oportunidade, os policiais colocam à disposição das vítimas orientações e a devida proteção contra as mais diversas situações de violência sofridas, caso haja indícios de retorno do quadro de agressões físicas e verbais, psicológicas, morais e também sexuais.